Painéis Ao lado esquerdo da Lagoa Marginal, a caminho do tanque São Francisco, temos alguns painéis de aproximadamente 2 metros de comprimento com fotos. Um com a imagem de um pescador levantando a barra de sua calça ao entrar no rio, em direção ao seu barco, e o outro que mostra a ponte, que fica sobre o rio São Francisco, na cidade de Três Marias. Já do lado direito, a imagem de um senhor escorado em uma árvore, ao lado do rio São Francisco.